Você confere que em um cruzamento na Vila Americana do Brasil, aqui em Goiânia, motoristas não respeitam a sinalização de trânsito e provocam acidentes. São pelo menos quatro batidas toda semana, como você acompanha agora na reportagem de Lucilio Macedo. Chamei o Jornal do Meio Dia na Vila Americana do Brasil, chamando a SMT para tomar uma providência no local, porque senão vai morrer gente aqui. E como no Jornal do Meio Dia o telespectador faz a notícia, viemos até a rua da direita. Nós estamos na região da Vila Americana do Brasil. Olha só esse cruzamento. Olha a confusão de carro para um lado, para o outro. Olha, na semana passada, aconteceu um acidente exatamente aqui. No local, há sinalização vertical e horizontal, mas poucos motoristas respeitam. Se há sinalização, o que os moradores sugerem à SMT para que os acidentes parem por aqui? Todo mundo avança. Por isso que motiva a entrada aqui em nosso muro. Nas fotos enviadas pela telespectadora Isabela Sacani via WhatsApp, a prova do perigo. Esse foi o último acidente no local. O carro invadiu o condomínio Jardim Rosa dos Ventos, que fica entre o perigoso cruzamento da rua da direita com a T32 na Vila Americana do Brasil. Segundo a moradora, pelo menos quatro acidentes acontecem por semana no local. Nós estamos no mesmo condomínio. Olha aqui, é um outro ponto que aconteceu uma outra batida. Vocês não estão tentando mais pagar conta, né? De reforma. É não. A seguradora já nem quer renovar o seguro do prédio por conta disso. Só na minha gestão, que não tem nem um ano eu sou síndica do condomínio, eu já acionei o seguro cinco vezes. O problema fica próximo à Santa Casa. Por isso, o fluxo de pessoas é intenso. Mas faixa de pedestre e agentes para orientar melhor o trânsito, nada. Muito carro e faixa de pedestre que é bom. Não tem nenhuma.